Tô cortando, pai. Ah, pronto. Começou. Tentei igual a figurinha. Tô comendo também, amassar essa comida. Não, amassei. Grava demais. Ué, mãe. Porra, mano. Tô novo. Tô cortando o cabelo aqui, gravando o clipe. No meio da live, minha mãe me liga. Fala, meu irmão. Pode falar. Agora o Igor que vai dar atenção pra vocês, ó. Dá atenção, Igor. Que Bruno? Que Bruno, rapaz? Caralho, mané. Caralho, mané. Ah. Ah, fala. Enfim. Ô, Igor. Tá me lembrando. O dia que eu fui embora, você não teve lá naqueles dias. Aquela resenha pode ter 4 da tarde. Ué, o bandido. 4 da tarde. O bandido tão vendendo uma coisa do Orochi na favela. Uma Orochi de 15. Orochi de galo. A culpa não é minha, não. A culpa é minha. A culpa não é minha, não. Uma vez que a gente fez, também teve lá, Lança Classe A. Fizeram uma vez. É? Veio engradado. Ela tá achando que a culpa é minha, que os caras tão vendendo... A culpa não é tua, não, mano. Eu sei, rapaz. Mas a culpa não é minha. Eu sei, minha mãe. Eu sei, eu sei. Tá aí, Deus, família. Tamo junto aqui. Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu vou morrer de novo. Uma hora já, essa live rolando. Não, pô. Eu não tô achando, não tô achando nada, não tô achando nada maneiro. Mas a culpa não é minha. Não tem como eu controlar. Mas pra você quer que eu controle. Jovem dia. Tem horas de 10, horas de 15? 75. Porra. Como que eu vou controlar o tráfico? Tráfico de droga na comunidade. Ah, meu Deus. Ah. Bando de papaca. Ah. Caralho, ele ligou na minha cara boladona. Caralho, ela me ligou e falou, meu filho, tão vendendo, tão vendendo, chegou uma foto de você da maconha com a sua cara. A maconha que vende na comunidade, na favela, na boca de fumo. A culpa é minha agora. Os caras tão vendendo a porra da maconha com a minha foto agora. Não, senão vai sair mais. Cadê? Mostra aí. A culpa é minha. O Horócio. O Horócio de 75, a culpa é minha. Caralho. Caralho. O que eu vou te falar, mano? Tu já fumou? Eu não. Mas, mano, aí, porra, aí, as pessoas, o nego gosta muito, mano. Gostar você, pô, pra Horócio hoje. Caralho, o nego gosta muito. Aqui, o nego rindo, caralho, o nego gosta muito, mano. Se tivesse maconha, se tivesse pôr, teria seu Porócio. Porócio. Caralho, o nego gosta muito, mano. Aí, o Horócio foi foda agora. O Horócio. É, mano, rapá, me ligou boladona. Caralho, quem são esses babaca aí? Que tão rindo, não tô só aí, você gosta. Agora, quer dizer, os caras tão na boca de fumo, vendendo um Horócio de 50. E a culpa é minha. Aí. É, tipo assim, é você que mandou fazer, tá ligado? Tipo isso. Ela me deu ali. Não, e o pior é que na cabeça dela, na cabeça da mãe, nós tamo aqui, porra, debochando, mano. Para pra pensar. O que que, para pra pensar na sensatez do bagulho. O que que eu, como artista, tenho a ver que os caras tão vendendo minha maconha na boca de fumo. Minha não, o meu nome, só minha foto, só, né? Os caras tão usando a minha imagem pra vender a porra da maconha e a culpa é minha. Então, tipo assim, não dá pra entender, mano. Tem hora que eu falo, porra, mano, peraí. Também, porra, vamos ser sensato também, porra, assim. Tá ligado? Vamos ser sensato, pai. Meu Coroa já é diferente, já é tranquilão, já é casco cuidando. Já rindo, é bagulho, né? Porra, já sabe que não é uma parada que, porra, é ratão, tá ligado? Não liga, porra, caralho, parra. Ele liga pra outras ideias. Pra outras ideias, ela, porra, ela já é desesperadona, porra, toda hora, caralho. Pô, não vai. O Leandrino tava não, né, no dia da piscina. Tava não, mas a gente lá na casa lá, a horas fuma, tô gastando quatrocentos, sei o que, de piscina e não sei o que, que tem que pagar a piscina aí, quatrocentos quanto o cara pra limpar, o cara tá lá até conseguindo. Olha aqui, mano, eles tinham que pagar pra usar a tua imagem. Mano, se a boca de fumo me desse um por cento. Um por cento, esquece, nem cantava mais. Só da maconha que eles vendem. Eu cantava só de...